E aí, pessoal! Beleza? Hunters Alpha na área! Bora conseguir o carro da roleta! Bora lá então, pessoal! Exatamente! Hoje é o último dia para você conseguir esse veículo, o Comada, inteiramente grátis. É Comada ou Comoda? Deixa eu só confirmar aqui. É Comoda, né? Ele consta aqui na Legendary Motorsport. Vamos ver. Comoda. Ele custa... Preço de fábrica, R$ 1.275.000,00 ou compre agora R$ 1.700.000,00. Então, para você conseguir, ele tem alguns métodos aqui no canal. Esse método que eu vou mostrar para vocês, eu recomendo que primeiro vocês deixem o seu local de restauração, última localização. Sai lá fora do cassino, troca o traje e espera carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela. Carregou, a última localização vai estar salva. Vou aproveitar e vou comprar as minhas fichas. Pegar um bônus de visitante. Estou em uma sala de convite. Na sala de convite, a posição da roleta será sempre essa. Deixa eu abaixar o áudio do jogo. Configurações, áudio... Pronto. Sem áudio do jogo. Então, vai estar sempre aqui. Carro nessa posição, camiseta ali. Duas opções que eu gosto de fazer é a seguinte. Entra na roleta, quando aparecer a mensagem que você pode girar no canto superior esquerdo. A primeira opção é contar 1, 2 e colocar o L3 para baixo. Rapidamente, né? Coloca o L3 para baixo e solta. A outra opção é você colocar um cronômetro, ver realmente um cronômetro para você girar a roleta. Após aparecer o que você pode girar no canto superior esquerdo, você ter um cronômetro. Em 4 segundos, você coloca o L3 para baixo e quando começar a girar a roleta, você solta o L3. Beleza? Então, vamos lá. Vou entrar aqui na roleta. Apertar X E parem só. 1, 2, 3, 4. Mais ou menos, tá? Aqui seria mais ou menos. Eu colocaria o L3 para baixo. Seria 1, 2, 3, 4. Seria 4 segundos. De qualquer forma, eu vou aqui na rede. Eu vou deixar preparado para desconectar a internet. Aperta o botão PS2, às vezes, bem rápido. Funciona também fechando o jogo. Porque se não der certo, o que você faz? Quem é do PS4, rapidamente aperta o botão PS2, às vezes, bem rápido. E desconecta a internet. Aperta o botão PS2, às vezes, bem rápido. Vai aparecer uma tela preta. Depois, um alerta. Confirma o alerta. Aperta o botão PS2, às vezes, de novo. E aí, reconecta a internet. Vai aparecer lá no modo história. Depois, vai para uma sala de convite de novo. E repete o processo. Perfeito? Então, vamos lá. Seta para a direita para girar. Quando aparecer lá em cima. 1, 2, 3, 4. L3 para baixo. Eu não usei um cronômetro, tá, pessoal? Quase. Ó. Desconecta. Eita, no uso remoto não dá para desconectar. Me dei mal. Me dei mal. Não dá para desconectar a internet no uso remoto. Deu ruim. Então, o que eu vou fechar? Fecha o jogo. Fecha o aplicativo. Deu ruim para mim. Eu estou usando o remote play. Então, não deu para desconectar a internet. Então, eu volto para... Eu fechei. Só que, provavelmente, deu ruim. Provavelmente, né? Porque você tem que fechar rapidinho o jogo. A diferença entre fechar o jogo e desconectar a internet é que desconectar a internet é mais rápido. Você cai no modo história e já vai para uma sala apenas por convite. Já nesse caso, fechando o jogo, você vai primeiro entrar no jogo. Vai ter esse processo até chegar no modo história. E aí sim, você vai em uma sala apenas por convite. Vamos lá. Então, como eu estou gravando com o remote play, para mostrar para vocês todas as telas sem precisar dar corte no vídeo, no remote play não dá para desconectar a internet. Então, tem que fechar o jogo. Aprendemos isso juntos. Quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu lembro sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Está carregando 70%. E se você quiser fazer parte de algum comando do HuntersClan, os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo. Você precisa deixar o seu perfil público. O único comando restrito é o HuntersClanClube, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Clique no botão embaixo do vídeo Seja Membro ou no link na descrição Seja Membro, para ver todos os benefícios e as condições. Lembrando que um membro do clube no YouTube é a primeira coisa, antes de mais nada, ele é um apoiador do canal, ok? Vamos aqui, GTA Online. Aperta o botão Options. Aliás, é, Options, GTA Online. Jogar GTA Online. Seção apenas por convite. Vamos ver se eu vou conseguir rodar a roleta de novo, porque eu perdi um tempão para fechar o aplicativo. Você tem que fechar rapidamente antes de receber o prêmio. Se tudo deu certo, você vai voltar lá no cassino e vai conseguir rodar a roleta de novo. Eu não estou utilizando um cronômetro. Eu contei os 4 segundos, né? Contei 1, 2, 3, 4 e girei. O ideal é usar um cronômetro para você acertar mesmo. Já estamos chegando de volta. Não estou acelerando o vídeo nem nada, pessoal, porque me pediram isso. Em um dos vídeos aí, pediram, ah, não acelera, para a gente fazer junto com o vídeo. Então, beleza. Não estou acelerando. Vamos agora para a segunda tentativa. Isso, se for possível, né? Porque vocês viram que eu demorei para fechar o jogo, né? Não deu para desconectar a internet. Tem um controle aí na tela para vocês acompanharem o tempo certo e os botões que eu estou utilizando. Vamos de novo. Passou um pouquinho, né? Passou muito pouquinho. Olha, deu certo, tá? Consigo girar de novo. Mesmo demorando bastante para fechar o jogo, deu certo. Então, vamos entrar de novo. Apertar X, quer dizer, consigo rodar novamente. Apareceu o nome lá em cima. Para girar, use L para girar, você conta 4 segundos. Lembrando que o ideal, pessoal, é realmente usar um cronômetro. Para você fazer no tempo certo, tem que ser 4 segundos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Método fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu aproveito o quê? Agora escolhe aqui rapidinho, pessoal. Dá o like aí, por favor. Mas escolhe o local que você quer colocar. Vou colocar na boate. Porque se você esperar muito tempo, você pode perder o carro, tá? Garagem da boate. Vou colocar na B3. Pronto. Está aí. Viram, pessoal? Gravando direitinho. Contei os 4, né? Lembrando que é melhor você utilizar o método com o cronômetro. Mas deu certo. Vocês viram aí. Perfeito, né? Está aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri